bom dia galera tô aqui na skydive boituva nessa manhã ensolarada e aí ricardo beleza meu irmão como é que tá a expectativa aí para essa aventura medo medo tanto é que eu também tô com medo também pô beleza e aí de quem for essa ideia de não saltar de paraquedas cadê esse doido aqui e aí meu irmão e aí vale a pena fazer o curso com certeza não vai nem precisar então beleza bom salto aí e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL